Música Fala ai galera, beleza? É o HatsBeaGame trazendo para vocês mais um vídeo de PUBG para o canal E hoje mais um vídeo de atualização O PUBG, o servidor de teste do mapa Miramar Está online novamente e está atualizado Eu acabei de atualizar 10 GB É bastante coisa E eu estou olhando aqui, mudou aqui o menu A customização aqui de roupa agora está bem diferente Você tem que vir aqui, colocar E aparece aqui os itens que você tem, no caso para equipar Ficou legal Tem aqui ainda as aparências, ainda para estar modificando Agora tem a loja É, sempre teve, mas agora aqui tem a loja onde você pode comprar as caixas Já aqui no mapa Miramar E aparentemente a gente vai precisar de chave futuramente Está aparecendo ali, mias case Então você vai precisar de chave para abrir as caixas Como é no PC E, cara, estou com 1 milhão e 2 mil e 740 BP Não sei se isso aí vai ficar para o jogo final Acredito que não Eu vou ver se já dá de comprar Tem, senta e por lá Deixa eu ver se eu consigo comprar Ó, e agora você consegue ver o que vem nos itens Isso é bem legal, ó Em cada caixa, tá? Em cada caixa você consegue ver Vamos olhar aqui, ó Ó, nessa aqui já tem algumas coisas mais da hora Vamos olhar a última A última já tem umas coisinhas bem legais, cara Ó, esse chapéuzinho aqui militar Esse de cowboy Essa roupa aqui é bem legal, cara Legal, você consegue já visualizar aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo comprar Tá, eu recebi uma caixa militar do Velho Oeste Ok Deixa eu ver se eu consigo comprar de novo Ok Eu não vou gastar todos os meus créditos nesse vídeo Olha lá, eu estou com 1 milhão Não sei se eu vou conseguir tudo aquilo ali Vou comprar mais uma Ok Beleza, tenho ainda 97 caixas ali para me estar comprando Deixa eu ver Se eu consigo abrir ou se eu vou precisar das case Das chaves Open Beleza, abri Ganhei uma máscara, então não precisa da chave Uma roupa E outra camisa Nada legal, mas beleza Vamos ver aqui sobre a atualização O modo carreira está disponível agora, tá? Não tem dados ainda Classificação Já tem pões Aqui ou mais Na OP você pode mudar aqui A qualidade aqui do brilho e tal Tem também Ali embaixo Não consegue descer ali Advance gráfico Não dá para descer lá Por enquanto No áudio aqui Só para ligar ou desligar Controle Temos aqui agora as opções Temos aparentemente mais opções Sensibilidade de movimento Vertical General sensibilidade Veículo ADS Cara, acabei de entrar na partida Onde estava ridiculamente Rápida a minha mira Então eu tenho que ver onde é Que eu mexo nisso Aquele que seja aqui Vou deixar um Aqui tem a com as mira 15x 8x 4x Beleza Gameplay Linguagem português DVR Eu vou deixar desligado Que é para ele dar clipe automático Keyframes Gráfico Alguma coisa referente ao gráfico Texto Vou deixar texto Não sei o que é isso Color mod Ah tá Isso aqui é para quem Gosta de mudar a cor do sangue E tal Que não consegue chegar as cores Da autônomo Sei lá como é que chama Cor do cabelo Ah consegue mudar a cor do cabelo aqui E on the scraping Tá Fechou Essas são as mudanças aqui Nas configurações aqui No mapa miramar No servidor de teste É Vou puxar aqui uma partida Porém Já dá de jogar aqui Em primeira e segunda pessoa Em terceira pessoa Em squad Do solo ainda Não É Vou puxar uma partida Porém eu sei que Está demorando muito Para entrar em partida É Ah não Vai entrar Vai entrar então Vamos esperar Vamos esperar aí A partida aí Servidor de teste online Vamos entrar na partida Para ver como que está Lembrando aí Que foi atualizado 10 GB 10 GB Cara Bastante coisa Então eu acredito Que eles devem ter mexido Bastante coisa no jogo Uma das coisas Que eu Agora eu estou Achando assim Estranho Aqueles 1 milhão de BP Cara Para comprar caixa Cara Eu vou comprar tudo Vou fazer outro vídeo Comprando Gastando meus 1 milhão de BP Né Apesar que Não tem arma Né cara Se já tivesse skin De arma Igual no PC Valia a pena Só que também Eu não sei Se isso aí Vai resetar Depois que Sair de teste Né Então Aí eu não sei Se eu gasto Se eu não gasto Vou ver Talvez eu vou fazer Um vídeo aí Gastando tudo lá Ganhar todas aquelas roupas Embora não tenha Nenhuma roupa ali Que eu Me importe muito Né Vamos lá Demorando tela preta Como sempre Galera Lembra de dar um like E se inscrever no canal Beleza Se inscrever no mixer E no tweet Se possível No tweet Vai estar Na descrição Basta entrar aí Clicar Da follow Que é nóis A tela preta Ainda está demorando Muito O meu é o PC O meu é o Xbox O primeiro Xbox Então Demora muito Pra Sair da tela preta Ué Ué WTF Não era pra ser Miramar Ou tá rodando Os dois mapas Aqui Ué Agora eu não entendi Se é o servidor de teste Do Miramar Por que que tá nesse mapa Não entendi Mas eu vou descer aqui Mesmo só pra me ver Mas tem alguma coisa Estranha Ué Mas tava no Miramar Ou será Eu acho que tá rodando Os dois mapas aqui Cara Como teste Bom Se foi isso Gostei né Pode ser que Já esteja rodando aí Ó Ó Agora tá aparecendo As opções ali ó Do que eu posso fazer Ali do lado Ali Pra pegar o paraquedas Pra olhar em volta Tô gostando Dessa atualização A princípio né Não sei o que mais Que veio Vamos ver aqui Se vai mudar Alguma coisa aqui embaixo Assim que eu pousar Pousar né Eu não sou avião Tá Tem cara caindo aqui Pra estragar Minha gameplay Cara Tem cara aqui Caindo pra estragar A menos que eu ache Uma arma aqui Ou eu morra Preso Bora renderiza Ó Tem arma ali em cima Pelo menos Só que a escada Como sempre Ela não renderiza né A escada Como sempre Ela demora um ano Pra renderizar Deixa eu ver se mudou Olha ali ó Tá aparecendo também Agora as opções ali ó De sprint Pule Tá RB e IR Pra olhar de lado Tal Isso já é uma mudança Tá Bora Só esperar a escada Aparecer aqui né Se ela aparecer Vou ficar olhando Pra ela É pior né Se eu ficar olhando Pra ela É pior Parece que não aparece Simplesmente Tá Cansei de olhar pra ela Meu Deus Enderiza Tá Finalmente Finalmente Renderizou Vamos ver se eu acho Pelo menos uma arma Pra ver como é que tá A configuração Tá Só quero ver a sensibilidade Porque a sensibilidade Eu acabei de jogar E tava muito Estranho É Ainda tá rápida ainda Ainda está rápida A sensibilidade Vamos só sair Dessa casa aqui Pegar essa pistolinha aqui Vamos sair Dessa casa Vamos morrer Tô achando a sensibilidade Um pouco rápida Mas já diminuiu Porque tava muito rápida Eu sabia né Pistolinha Beleza É isso aí Era só pra mim ver aqui Como é que tá Mas cara Eu estranhei Não Eu vou sair de novo Da partida Porque eu quero saber Se tá rodando os dois mapas Vamos ver se tá rodando os dois mapas Vamos ver se tá rodando os dois mapas Eu não tô doido Esse aqui é o servidor do Miramar Tá muito estranho Opção Deixa eu ver se tem alguma coisa Gameplay Alguma coisa Gameplay Será que é isso Não sei Vou descobrir Assim que eu descobrir Eu trago pro canal Beleza Deixa um like Se inscreve Até a próxima